Seus tapetes são mais do que simples acessórios de decoração. E mantê-los limpos não é apenas uma questão de estética, mas de saúde e bem-estar. A sujeira, os alérgenos e as bactérias podem se acumular nos tapetes ao longo do tempo, prejudicando a qualidade do ar de sua casa e também a sua saúde. O sistema de lavagem da Nova Paulista veio para te ajudar. Referência em limpeza, higienização e restauração de tapetes, a Nova Paulista traz um procedimento feito com tecnologia avançada importada da Itália, garantindo uma desinfecção completa e prolongando a vida útil de seus tapetes. Não perca mais tempo. Contate agora mesmo nossas lavanderias parceiras. Em São José dos Campos, Lavanderia Laudrovalle, 12-98800-0352. Lavanderia Sapataria do Futuro, 12-3941-2939. E Lavanderia Bonavalle, 12-98311-9717. Pinda, Lavanderia Quality, 12-98835-5548. Em Taubaté e Pinda, Lavanderia 5-Asec, 12-3413-3242. E em Guaratinguetá e Lorena, Lavanderia Dry Clean, 12-2103-1020.